Fala rapaziada, aqui é o Brenner e mano, é o seguinte A Lívia tá aqui em casa, passando uns dias E a Natália tá com ela, tá ligado? Só coisa curiosa, mano, pra saber o que elas fazem quando eu vou embora Meninas, vou dar uma saidinha e depois eu volto, tá bom? Eu acho que eu vou ficar o dia inteiro lá, resolvendo algumas coisas lá no shopping Ah, tá, beleza Agora que elas acham que eu saí, que eu fui embora de casa É a minha hora de entrar escondido de volta Eu deixei essa porta, ó, destrancada E eu acho que elas vão perceber que eu tô entrando Elas tão bem aqui na sala, né? Tive ideia muito, muito boa Vamos gravar no seu canal? Vamos gravar no vlog, pode ser? Elas tão bem pra cá Parece que elas tão gravando um vídeo do canal da Lívia E hoje vai ser muito divertido Eita, ó lá, elas lá Lá na Recurda, ó Ali Elas tão bem ali, mano Mano, será que elas vão ficar se divertindo fazendo isso? Caiu, caiu Ai, derrubei a vassoura sem querer Elas tão vindo, elas tão vindo Vou ficar escondida de um canto Ai, elas tão vindo aqui Caramba, quase que elas me iram Quase me iram Ai, elas colocaram a culpa no TED, mano Ainda bem Ah lá, elas tão bem ali Elas tão bem ali Eu acho que eu vou ficar aqui nem na dispensa Elas tão aqui, elas tão aqui Olha ali, elas aqui Eita, mano Tá, deixa eu entrar aqui atrás Mano, elas tão bem aqui Olha lá, olha lá Dá pra ver elas perfeitamente Abre o refrigerante Mano, esse refrigerante eu tinha guardado pra mim Mano, eu já tô há muito tempo aqui, velho Eu quero sair dessa dispensa Sair dessa cozinha Olha ali, já tem que passar o lixo aqui Ah, me dá cheio, né Eu vou te passar pra uma dispensa Espera aí Ela vai vir aqui Ela vai vir aqui, mano Paca, quase Elas tão abrindo a porta Elas tão abrindo a porta Elas tão lindas Eu vou ficar muito abaixada aqui Dessa vez eu achei que ia dar errado Se elas tão pensando que tem alguém invadindo aqui É uma ótima oportunidade de eu trollar elas, né Eu vim aqui no estúdio porque aqui tem muito equipamento Que eu posso pegar E vou começar a fazer barulho pela casa Pra elas pensarem que realmente tem alguém invadindo aqui Tá, deixa eu ver equipamento Mano, pra falar a verdade Eu não faço ideia o que eu posso usar, né A janela tá aberta Eu poderia muito bem sair por aqui, inclusive Eu posso... Ah, olha isso Tem uma mufa... Ah, não Ah, mano Por que vocês vieram no estúdio? Rapaziada, é o seguinte A Natália e a Lívia já estão lá em cima dormindo, mano Até porque já é 1h44 da manhã Ou seja, já passou da hora de dormir E, mano, eu tô pensando em aproveitar esse momento Que elas foram dormir Pra fazer uma coisa no quarto da Lívia Mas eu aproveitei que as duas foram dormir Pra eu entrar no quarto da Lívia E fazer uma inspeção secreta Pra quem não sabe Esse é o quarto da Lívia, mano E, mano, eu não sei se vocês lembram Mas quando eu tava aqui dentro desse guarda-roupa escondido A Lívia simplesmente abriu aquela parte do guarda-roupas E pegou uma guloseima, tá ligado? E eu fiquei pensando, mano Quem não garante que ali tem outras guloseimas E além de guloseimas, algumas outras coisas também? E às vezes é por isso que elas estavam aqui no quarto Sem me chamar, entendeu? Mas enfim, chegou a hora de descobrir o que tem no guarda-roupa da Lívia Ó, vamos abrir aqui E... Uou! Mano! Primeira coisa que é um guarda-roupas bem organizado Pelo que eu tô vendo, mano Aqui tem isso aqui que eu não sei o que é Parece aqueles caderninhos de desenhar, tá ligado? E, pelo visto, a Lívia andou desenhando algumas coisas aqui no caderninho, mano Não sei se vocês estão conseguindo ver Enfim, deixei esse caderninho aqui pra ela não perceber que eu mexi Tem aqui alguns lápis, canetinha Aqui também tem negócio de pintar, olha só Nossa, isso aqui faz uma bagunça se pegar na parede Que isso, mano? A Lívia guardou simplesmente uma gelatina de uva Será que ela ficou com medo da gente pegar e fazer essa gelatina e comer enquanto ela não estivesse aqui? Eu não sei não Mas vou deixar aqui pra ela Tem aqui uma maquiagem, pelo visto, né? Isso aqui é maquiagem? Parece uma maquiagem, mas eu acho que ela nem usa mais Porque, olha só Tá parecendo meio guardado, velho, tá ligado? Tá, tem alguns estalinhos aqui Aqui tem mais tinta Olha, mano Não acredito que a Lívia tem isso Pra quem não sabe, isso aqui é simplesmente slime, mano Olha só Bem grudento esse slime E se eu soubesse que ela tinha Eu já tinha chamado ela pra brincar junto Eu amo brincar com slime, amo, ó Pelo visto, ela comeu uma guloseima aqui também E já acabou Só deixou o pote aqui Provavelmente pra gente não ver o que ela comeu Tem aqui o fonezinho de gatinho dela Não acredito, mano Ela tem figurinhas do Enaldinho Olha isso Várias figurinhas diferentes, mano Pelo visto, aqui não tem nenhuma lendária Às vezes ela não tirou nenhuma lendária ainda Ou às vezes perdeu a lendária que ela tinha Depois eu pego uma das que eu tenho e dou pra ela Olha só Se não me engano, esses foram os salgadinhos Que ela pegou aquele dia que eu tava escondido Espionando ela, tá ligado? Inclusive tem até mais aqui, ó Tem também alguns jogos, né? Como esse quebra-cabeça do fundo do mar Mano, eu não sabia que a Lívia tinha esse tanto de coisa aqui não Tem também algumas bolinhas Olha só, bolinha de piscina de bolinhas, tá ligado? Tá, depois as bolinhas também Tem um dado, mano Olha isso Um dado colorido É, mano, pra falar a verdade Esse é o guarda-roupa da Lívia, né? Tem várias coisas legais E é por isso que ela ficava escondendo isso o tempo inteiro Às vezes, inclusive, é por isso Que elas ficaram aqui no quarto Sem me chamar pra brincar aqui também E, mano, eu acho que essas gavetas... Eita, o que que é isso? Olha, um desenho do nada Ela guardou um desenho na gaveta Por que isso? Olha isso, mano O desenho é como se fosse ela e a Natália No parquinho Porque isso aqui, pelo visto, é um escorregador E olha isso Tem um bonequinho bem aqui no fundo Não sei se vocês estão percebendo Será que esse bonequinho sou eu? Será que ela tá querendo dizer Daquele dia que ela foi brincar no parquinho E eu fiquei aqui? Não tô acreditando que eu vi isso, sério Ou seja, não foi sem querer Ela já tinha premeditado tudo Eu acho que ela e a Natália Combinaram de ir E de não me chamar pra ir junto no parquinho Não tô acreditando nisso, mano Não tô acreditando, de verdade Amanhã, assim que as duas acordarem Vou mostrar esse desenho pra elas E vou querer entender melhor Que história que é essa Inclusive, eu quero entender Por que que tem um monte de guloseimas e brinquedos E elas ficaram aqui sozinhas brincando Enquanto eu fiquei lá fora Galera, é o seguinte Eu tô com a Lívia aqui na sala E o Brenner jogou o dia inteiro Lívia, não foi assim? É, a gente fez um combinado de ir no mercado Aí ele ia ficar mais tempo jogando Exatamente, gente De tarde a gente ia no supermercado E aí ele demorou um tanto pra ir Porque ele tava jogando, entendeu? Só que vocês sabem que chegou os cabeçudinhos do Ronaldinho, né? E o Brenner, inclusive Um dos principais Que era aquele lendário Ele tava doido com esse Olha só Essa caixa aqui que chegou Que ele mostrou pra galera, né Lívia? Tem todos os cabeçudinhos aqui A coleção completa E agora ele finalmente conquistou, né? Sabe o que a gente vai fazer com esses cabeçudinhos Que ele custou a conseguir? Nós vamos destruir eles Nossa, isso vai ser muito difícil Ele vai ficar muito bravo ou muito triste? Eu vou tirar todos os cabeçudinhos que vieram Lívia, me ajuda aí Vamos tirar todo das caixas E esses aqui, gente A gente vai guardar, tá? Olha só Agora a caixa tá vazia E o Brenner, gente Ele tem esses outros cabeçudinhos aqui, ó Tá vendo? Que é a coleção que a gente tava montando Por conta própria Lívia, você vai me ajudar A gente vai tirar todos do saquinho E aí a gente vai colocar um por um, ó Vai colocando aqui dentro das casinhas deles Pra gente fingir que realmente é os que chegou hoje, tá bom? Tá bom Pode riscar, pode fazer o que você quiser, tá bom? Tá bom É pra destruir mesmo Beleza, gente Todos os cabeçudinhos estão aqui completamente destruídos Meu bem Meu bem, você não vai acreditar É, a Lídia Eu cheguei lá na sala E ela tava com seus cabeçudinhos Ela encontrou e ela destruiu alguns Ela o quê? Ela destruiu alguns Ela destruiu cabeçudinhos? É, mas calma Lívia, o que você tá fazendo? Eu destruí Lívia, por que você tá destruindo? Não, não faz isso não Porque você não me emprestou Não, Lívia Mas era o que É, Lívia, não precisa O que é isso? O que é que vocês fizeram? Ah! Lívia, para de fazer isso com o cabeçudinho Ah! Meu Deus! Não, não para de fazer isso Por que você tá fazendo isso? Eu não me emprestou o cabeçudinho Gente, era só pedir É, mas você... Não, você tomou também dela Você falou que ela não ia pegar Mais cedo Eu só aguardei Porque é de coleção, gente Pelo menos você tá por aí, lendário? Cadê? Eu acho que ela até jogou fora Você jogou fora, Lívia? Isso aqui faz Sério Ó, tô decepcionado com você, tá? Onde você tá indo? Sou muito decepcionado com você Isso aqui não se faz Isso aqui não se faz Isso aqui foi um presente Que eu recebi do Reinaldo E não se faz A gente não quebra as coisas Dos outros assim, não Eu não quero falar mais nada Ah! Foi embora, Lívia Meu bem O que foi? Olha isso Essa quebrou Ô, eu não sei o que Isso é Meu bem Tipo assim, eu nunca fiz isso com vocês Já fez sim no álbum da Copa Tá, mas era uma brincadeira Era uma trollagem E aqui É uma trollagem É uma mentira Olha todos aí Quando seu lendário tá aí A gente só tem que destruir A coisa que chegou Pois é Meu lendário Então a minha missão hoje É simplesmente Entrar no quarto dela E tentar encontrar Esse novo esconderijo secreto Olha só Pra quem não sabe Esse aqui é o quarto da Lívia, né? Tem ali a cama dela Com a parte rosa e tudo mais E o lugar onde era o esconderijo secreto dela Era simplesmente aqui dentro, mano Nossa, pelo visto realmente, mano Ela tirou tudo daqui Olha isso Só tem roupa Uma mala do nada Uma mala aberta É, e essas roupas estão aqui Nem são da Lívia, mano Então, basicamente Ela fez o que eu imaginava Ela trocou de lugar O esconderijo secreto dela, mano E eu preciso descobrir Onde é esse novo Porque eu quero ver O que mais Que ela escondeu Dentro do esconderijo secreto dela Tá ligado? Mano, não é possível Eu fiquei sabendo O que ela esconde Aqui dentro, tá ligado? Dentro desse quarto Não é possível Que eu não vou achar Em lugar nenhum A não ser Mano, eu não tô acreditando Quando eu me mudei Pra essa casa Eu fiquei sabendo Que existe um lugar Que é apenas nesse quarto Que dava pra guardar Algumas coisas Meio escondidas Será que a Lívia Escondeu Nesse lugar? Cês tão olhando pra cá Cês não tão vendo Lugar nenhum Que dá pra esconder, né? Pois é, agora eu vou revelar Pra vocês o esconderijo secreto Que eu acabei de lembrar E a Lívia provavelmente Tava usando ele Pra esconder as suas coisas Basicamente Você vem aqui Tira aqui Essa coberta Pra não atrapalhar Levanta isso aqui também E aqui você já consegue ver Uma alça Aí você me pergunta Brenner Pra que tem essa alça? Uma alça aí Uma alça do nada Pois é Porque basicamente Quando você pega E levanta essa alça Ela abre A cama abre E eu acabei de descobrir Aonde a Lívia tá escondendo As coisas, mano Olha isso Tem muita coisa aqui Inclusive muita coisa Que eu tinha visto Lá dentro daquele guarda-roupa Ela simplesmente Transferiu pra cá Olha isso Tem as guloseimas dela Uma batatinha Tá vendo? Uns chipzinhos Uma caixa de bombom Fechada, mano Ai, eu queria muito Comer um bombomzinho Aqui tem uns jogos Uma gelatina de uva Que ela ainda não usou Pelo visto É, os jogos aqui embaixo O dado colorido gigante E eu tava procurando Esse dado colorido gigante Pra gente se divertir E ela tinha escondido Provavelmente ela queria se divertir Só quando ela estivesse aqui Tá, tem aqui também As figurinhas do Enaldo, né Que eu não sabia que ela ainda tinha Mas pelo visto ela ainda tem E eu descobri da última vez E eu acho que só, né, mano Peraí Que que é isso aqui Tem um negócio de jogada Eu não tô acreditando nisso A Lívia simplesmente Tem o cabeçudinho Lendário Do Enaldinho, mano Olha isso Mano, nem eu tenho esse cabeçudinho ainda Quer dizer, eu ganhei do Enaldo A coleção completa do cabeçudinho Ganhei também o lendário Mas eu nunca cheguei a comprar um sanduíche E ganhar um lendário na sorte E pelo visto a Lívia conseguiu, mano Olha isso Ela simplesmente guarda Um lendário aqui dentro, ó E ele realmente É oficial, olha só Caramba, mano Agora que eu sei que a Lívia tem isso Eu tenho Oi O que tá fazendo? Nada Nada O que você tá fazendo no quarto da Lívia? Olha só Eu descobri que ela tem Um esconderijo secreto novo, tá? Você não sabia? Você sabia disso já? Óbvio Eu que ajudei ela Não é pra você mexer Não, põe lá Não, deixa eu ficar com esse lendário É dela Mas como é que você sabia E não me contou nada? Porque você é encherido Mas eu queria ter visto essas coisas Não, meu bem Não vai mexer nas coisas dela, tá? Então, pelo visto O esconderijo secreto não era só dela Porque se você já sabia O esconderijo secreto era seu e dela Porque aquele dia a gente fez um esconderijo secreto E você descobriu Esse aqui não era pra você ter descoberto, meu bem Ele é muito secreto Mas, Yara, é o seguinte Eu confesso que eu tava um pouco no tédio E aí eu decidi fazer uma trollagem com a Natália Vocês sabem que ela e a Lívia Tão fazendo várias trollagens comigo o tempo inteiro, né? Elas já quebraram meus cabeçudinhos Elas já fingiram que desapareceram aqui em casa Elas já fizeram várias coisas E tipo assim, mano Até então eu tava levando de boa, entendeu? Mas hoje eu decidi fazer uma trollagem de volta com a Natália Então, a princípio, eu tenho essa foto Tá vendo que a Lívia parece que tá mostrando o braço dela? Pois, como ela tá assim Como se estivesse mostrando o que que tem no braço Eu vou aproveitar pra fingir que ela tava mostrando uma tatuagem nova que ela fez, tá ligado? Tá a Lívia, né? E tudo mais A foto normal E aí, quando eu faço isso Simplesmente aparecem duas tatuagens no braço dela Olha isso Obviamente isso aqui é reação, tá, gente? Isso aqui não é de verdade Mas, fala sério Ficou bem realista, mano Olha isso Nem parece que não é de verdade Ué, meu bem O que que você tá fazendo aí no chão? Tô fazendo umas coisas que eu queria que eu vou Ah, ó, véi Você tá com o carregador aí Por isso que tá no chão? Sim Meu Deus Faz o seguinte Olha a imagem que eu acabei de te mandar no WhatsApp E ó, já quero que você se prepare, tá? Porque a gente não te contou Porque a gente tava preparando o momento ideal pra te contar O que é? Dá uma olhadinha aí O que é isso? Dá, dá Deixa eu ver Surpresa! A Lívia fez novas tatuagens Que novas tatuagens, Ramon? Ela tem seis anos Pois é, e já fez tatuagens Bonitas as tatuagens, né? Olha só Que dia Que... Você tá brincando, né? Não, não tô brincando Você não gostou? Você tá falando sério? Eu acho que eu tô falando sério, meu bem Olha aí a foto Quem que levou ela pra fazer isso? Eu levei, ué Ela pediu, meu bem Você autorizou? Como assim? Ela tava pedindo pra fazer uma tatuagem nova Ela falou Nossa, queria fazer uma tatuagem no braço Aí eu falei Ah, qual que seria o problema, né? Meu bem Ela queria colocar aquelas tatuagens da Barbie Como assim? Aquelas que são temporárias? Aquelas que não ficam eternamente? Você tá brincando, né? Eu ainda acho que você tá brincando Como é que eu tô brincando, meu bem? Olha aí o braço dela, ó Eu tô... Oi, eu vou te falar, tá? Olha pra você ver Cobriu certinho aqui embaixo O que cobriu certinho? Eu tô falando sério Os traços foram muito bem feitos Isso foi que dia que eu não vi Você lembra o dia que você foi lá no shopping? Você foi, acho que na academia? Ficou eu, a Lívia, minha mãe, ficou meu pai Ficou todo mundo aqui em casa? Ah Pois é A gente foi A Lívia tava querendo A gente levou a Lívia pra fazer Sua mãe foi com você fazer isso aqui? Ah, foi todo mundo, ué Mas eu não tô entendendo Falta de responsabilidade Eu não tô entendendo Você não achou legal? Eu não tô acreditando Ela vai arrepender futuramente Quem disse que ela vai arrepender? Lógico, eu Você acha que ela vai arrepender Mas que às vezes não vai Eu não tô acreditando que você fez isso Eu não tô acreditando Nossa, eu tô achando Que você queria fazer a tatuagem também, tá? Você tinha que fazer em você Como assim? Você faz em você na próxima vez Eu já tenho, ó Eu tenho uma tatuagem bem aqui, inclusive, ó É E ela tem seis anos, meu bem Eu não tô acreditando Eu vou ligar pra ela Não Eu vou ligar pra ela Ah, pode ligar, ué Liga pra ela Inclusive, parabeniza Porque ela tá super feliz com a tatuagem nova Ela ia me contar, meu amor Ela ia me contar Não é possível Não, amor Se ela não te contou Eu também não posso fazer nada, entendeu? Ela confiou mais em mim pra ela fazer, ué Na verdade, eu acho que ela queria fazer Era uma surpresa pra... Você tá ligando mesmo? Lógico Meu bem, relaxa Relaxa Ele fez uma tatuagem Eu não tô acreditando Quem que foi o responsável? Eu não, eu não fiz tatuagem em ninguém, não Quem foi o responsável que fez a tatuagem? Ué, é um profissional A Lívia não atende Não vai te atender agora, meu bem Deus do céu Ela não vai te atender agora Não adianta Eu não tô acreditando E a mãe dela não falou nada? Não falou nada comigo? Ué, eu nem sei se a mãe dela tá sabendo Que não tá sabendo? Foi uma tatuagem no braço inteiro Sim, mas qual que é o problema? Eu não tô entendendo esse nervosismo todo Eu já sei É aquela tatuagem Igual o Reinaldinho fez, não foi? Como assim? O Reinaldinho fez um vídeo lá Colando uma tatuagem Aquela tatuagem de colar, não é? Tatuagem de colar? Lógico que não, amor Eu não sei nem onde o Reinaldo comprou aquela tatuagem Eu aposto que é isso Porque você não ia levar ela pra fazer isso Eu aposto Olha, meu bem Sinceramente, já valeu pra mim Valeu o quê? Essa sua reação Eu acho que já valeu a pena pra mim, sabia? Essa trollagem foi concluída com sucesso Uma trollagem? Óbvio que eu tava falando